Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E como no vídeo anterior do Avaliando bateu 5k de likes, pois essa é a meta de todo vídeo dos Avaliandos para mim, soltar o próximo, cá estou eu, para dar uma olhada no desenho de vocês, principalmente de quem seguiu certinho, você precisa precisar estar aqui, pessoas que não precisam, não vou avaliar, tá bom? Isso aqui não é um quadro de divulgação não, é um quadro de ajuda, beleza? E a hashtag é essa daqui ó, basta você marcar o seu desenho, de preferência quando o anterior bater 5k você vai lá e marca, porque eu não estou descendo muito nas publicações, tá? Porque como muitas pessoas participam, então não fico rodando muito feed não. Então, para ter 100% de chance de você aparecer, espere o vídeo bater 5k e já marca com a hashtag, beleza? Fica a dica aí. Então vamos lá, vou me afastar um pouquinho aqui para o desenho ficar aqui ao nosso lado. Irei falar do primeiro desenho do Bruno Underline Henrique 8298. Maninho, seu desenho ficou muito legal, parabéns, viu? Só se atente um pouco no esboço. Galera, o esboço é muito importante. Se o esboço não tiver 95% parecido com o personagem, não adianta a sua pintura estar 100%, pois vai haver diferença, tá bom? E uma dica também, maninho. Comprar um bloco de folha de sulfite, não precisa ser aquele blocão grandão não, pode ser o menor. E sempre faça o seu esboço nele. Terminou o esboço nele, pinte atrás, ou use uma mesa de luz, alguma coisa para transferir o esboço feito na sulfite para a canson. Bom, assim o seu esboço fica 100% limpo. É assim que eu trabalho há mais de 3 anos. E todo desenho que eu faço, o esboço está 100% limpo, porque eu pratico isso. Porque aqui no seu, como eu pude perceber, você meio que já terminou até o desenho, e ainda ficou todos os traços do esboço método grid. E ficou até o risco da linha que você tentou até tirar, mas eu acho que ficou a marca da lapiseira ou do lápis quando você fez. Ficou até o risco aqui, como eu pude perceber. Então fica a dica aí, beleza? Mas parabéns, viu, maninho? Tamo junto e muito obrigado pela sua participação. Próxima aqui é do Daniel Underline.art. Fez o desenho aqui do Zoro, gostei demais. Mas maninho, só se atente também ao esboço. É algo que é 100% o mais importante do desenho. Eu sou muito mais ter um esboço legal do que ter somente a pintura legal. E aqui, como eu pude perceber, você já manja até que muito bem da pintura, viu? Você tem noção de um pouquinho de degradê, luz, sombra, detalhes. Então sempre se atente no esboço, galera. Use algum método. Não fique nas ideias de muitos artistas aí que ficam falando que tem que fazer esboço a mão livre. Não existe isso aí, não. Todo mundo usa técnica. Quem é grande, usa técnica, tá bom? Tem uns caga-regras aí, né, que fica fazendo um videozinho pro YouTube cagando regra. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, não é assim não, galera. É só vocês pararem de prestar atenção nessas pessoas e começar a prestar atenção nas pessoas grandes. E observar que todas usam técnica, beleza? E aqui, maninha, eu percebi que a sua lineart tá um pouco tremida. E tome sempre cuidado também pra não passar da lineart, tá bom? Quando você estiver pintando. Isso daí é muito importante também, você não ultrapassar. É por isso que eu passei essa dica lá pros meus alunos. Que por dentro do desenho eu sempre faço um traço mais fino. E por fora, no contorno de fora, eu sempre venho com um traço mais grosso. É um método que eu fazia desde a época do grafite ou coloquei na ilustração quando tem contorno. E no anime também fica super legal. Então fica a dica aí. E se caso quiser saber sobre dicas de lineart, aqui no canal tem acho que três ou é dois vídeos sobre. Sobre canetas e sobre a lineart também. Fechou? E muito obrigado pela sua participação, maninho. Próxima que é da Underline Isa Drawings. Muito top seu desenho, viu Isa? Parabéns, de verdade. A única coisa que me chamou a atenção pra te passar como dica foi o esboço também. Perceberam que a grande maioria aqui, o foco principal é o esboço, galera. É algo que a galera sempre esquece de praticar sempre e já quer passar pra pintura. E é por isso que eu soltei os dois vídeos aí pra quem acompanhou, né, dos meus desenhos antigos. Pra vocês observarem que comigo o método que eu levei pra minha vida de aprendizado foi praticar, praticar, praticar muito esboço. Muito preto e branco pra depois passar pro colorido. Mas tem pessoas que descobrem o desenho realista agora e já quer passar pro colorido assim de uma vez. Sem ter a experiência do PB, né, e do esboço. Ou seja, se você não quer ter o trabalho, né, de estudar esboço, de praticar, de fazer algum método que até que é complicado às vezes, parta pro decalque ou mesa de luz e não ligue pra críticas sobre isso, tá bom? Porque vai ter muito isso aqui, ó, que vai falar sobre isso também. Mas de resto, Isa, está perfeito o seu desenho, viu? E eu nem sei se o esboço está ou não errado. Eu vou até clicar aqui pra ter certeza disso que eu estou falando. É, você só tem essa foto do desenho, porque não dá pra saber se você tirou de um ângulo diferente, né? Mas se tiver desta maneira mesmo, é só se atentar a isso. E o esboço da parte onde eu estou falando é a parte da cabeça, tá bom, galera? Mas de resto, parabéns, viu, Isa? Gostei demais de todos os detalhes, a pintura, o degradê. Você foi super cuidadosa. Tamo junto. Galera, aqui eu estou vendo muitas pessoas marcando, né, a hashtag desenhos inacabados. Eu não estou nem vendo. Eu fiz questão de nem mostrar aqui, né, eu rolando, pra essas pessoas não aparecerem, achando que essa é uma hashtag de divulgação. Não, é hashtag pra quem quer dicas de desenho, tá bom? Então, não poste, porque eu estou passando aqui, ó. Pessoas que não precisam, pessoas que estão colocando a hashtag em desenho inacabado, eu não estou nem vendo. Estou fingindo que eu não estou nem vendo. Próxima que é do Gabriel FS Art. Muito top, viu, maninho? Gostei demais do seu desenho. Muito chamativo, né? Preencheu a folha aí com o desenho. Gostei demais, fez até um fundo. Algo que eu, pra mim, arriscar em um fundo, eu tenho que pensar bem, estudar bem e decidir. Eu vou ou não aplicar? E eu admiro quem tem coragem de fazer isso. Eu gostei demais do seu desenho. Uma dica que eu tenho pra te dar é evite contornos, maninho. Eu percebi que no seu desenho tem muito disso. Se você fizer um contorno, a dica que eu sempre passo é, trabalhe sombra na parte de fora e de dentro. Tipo, você fez o contorno aqui que eu estou percebendo na parte do olho, a parte dos cílios ali. Então não tem uma sombra meio que pra disfarçar esse contorno, entendeu? Porque senão fica muito marcado esse contorno. Não sei se você me entendeu. Na parte do nariz, a parte aqui, ó, do queixo. Então essas partes, quando você faz um risco, você tem que disfarçar bem. Pra quem tá no meu curso e observou a aula do The Rock, tem a parte do pescoço em que eu explico essa parte do traço e da sombra vindo de cima pra baixo. Pra dar uma disfarçada, entendeu? Mas gostei demais. E uma dica também que eu tenho pra dar pra muitos aí. Quando você for fazer esses traços de fios de cabelo branco. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Evitar passar muito. Deu pra perceber aqui que parece que você fez com posca. Então evite passar muito. Uma dica que eu recomendo é, passe a borracha manual ou a elétrica. Pra não ficar tão forte assim. Deixe sempre o boleador e a fosca pra barba. Essas coisas assim que exigem mais pelo, entendeu? Porque ni cabelo, se você passa muito, fica muito destacado. Muito brilho. Eu vou passar uma dica legal em breve pra vocês em relação a isso. Mas pode perceber, nos meus desenhos, eu evito o máximo usar fosca e boleador. Mas tá de parabéns, viu Gabriel? Tamo junto. Ah, e alguns detalhes também de poros, toma cuidado. Porque senão fica muito exagerado, tá bom? Então seleciona algumas áreas assim do rosto pra você aplicar e deixe outras sem. Fechou, maninho? Tamo junto. Gostei demais do seu trabalho. Próxima que é do Isaac Underline Draw. Bem legal colocar números, né? Ao invés de letra. Eu acho muito top isso. Pensei muito na época que eu criei o Art Rodrigues. Mas falando aqui do seu desenho, maninho, parabéns. De verdade. A única coisa que me chamou mais atenção aqui pra te passar como dica é Tome cuidado com os olhos. Eu reparei duas coisas aqui no seu desenho. Os dois olhos estão mais pra um lado do que pro outro. E as duas íris estão mais pras pontas do olho. Entendeu? Deixando o personagem um pouquinho usar olho. Então tome muito cuidado, galera. Porque eu já perdi mais de um desenho por conta disso. De na hora do esboço, não focar nessa parte do olho. Pra vocês terem ideia, até na bolinha branca do olho, você tem que tomar cuidado em qual local você coloca ela. Porque se você colocar ela em um determinado local errado, que não está recebendo o brilho verdadeiro do cenário, ele fica zaroio também. E isso é algo que às vezes o personagem que eu estou desenhando tem um aspecto de um olho meio que zaroio. Eu vou lá e, puff, coloco uma bolinha em um lugar estratégico pra observar, né? Por isso que eu sempre desenho olhando a câmera pra ver se tá ficando alguma coisa torta ou não. E às vezes o personagem nem tem esse brilho no olho. Mas eu vou lá e coloco. Como do The Rock, se você pegar pra ver a referência, a referência não tem em um olho a bolinha branca. Mas eu fui lá e coloquei. Ficou top. E geral tá fazendo com a bolinha branca também. Mas de resto tá de parabéns, viu, maninho? Outra coisa também que eu estou observando aqui é, decida a espessura da sua line art. Se você fizer a sua line art com uma espessura em uma parte, faz o desenho inteirinho. Porque aqui no cabelo dele, ó, percebi que ela está bem grossa. Aí já na parte da orelha, que é a parte de fora também, já está grossa. Dentro do cabelo está grossa. Já a parte da orelha, a parte de fora, quer dizer, tá fina. Você não seguiu uma espessura só no desenho e não fez aquilo que eu falei. De deixar fino por dentro e grosso por fora. Que fica super top também. Então se atente a isso, beleza? Fora isso, tá de parabéns, viu, maninho? E muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. E por último aqui, irei falar do desenho do Renato C.art. Fez o Thanos aqui, gostei demais. E se vocês observarem, a mesma dica que eu passei pro desenho anterior, irei passar pra ele também. Tome cuidado com os olhos. Pois uma bolinha ou um risquinho a mais ou a menos, você já deixa o seu desenho com um aspecto que vai chamar a atenção. E foi o que me chamou aqui. E outra dica que eu tenho pra te passar, maninho, você tem um ótimo lápis pra fazer uma pintura uniforme, 100% lisa. Mas você só precisa usar um lápis complementar. Por exemplo, na parte azul da pele dele, você pode passar bem de leve o azul, mas bem de leve mesmo. Depois passar bem de leve o rosa claro. E depois vir trabalhando todos esses detalhes do rosto dele. E se caso você quiser deixar mais claro, é só tirar com a borracha manual ou a elétrica a alguns pontos. Caso vocês não tenham entendido muito bem, no meu desenho anterior, né, do Versus Lada de Outro, se você observar, eu fiz basicamente isso. Porque eu não tinha muitos tons de azul e nem muitos tons de rosa, então eu trabalhei desta maneira. Na parte amarela, né, usar um amarelo mais claro com o amarelo mais escuro, trabalhar esse degradê das duas tonalidades. E sempre priorizar. E nas partes escuras do amarelo, você poderia ter priorizado mais esse meio que ocre. É que eu não sei como que se chama na versão super soft, mas esse meio que marrom claro, sabe? Priorizar ele mais e trabalhar com ele mais nesse degradê. Sua pintura ia ficar 100% uniforme. Mas eu não sei qual folha você usou, né? Deixa eu ver se tem descrição da folha aqui. Não, não tem descrição da folha. Pois a folha conta muito também. Porque se for aquela folha 100% granulada, aí complica. Mas fora esse estágio, parabéns, viu, maninho? Gostei demais do seu desenho. Thanos é o meu personagem favorito, né? Eu já desenhei ele muito aqui. E muito obrigado pela sua participação, fechou? Então é isso, família. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. E se quiser participar, lembre-se da dica que eu passei aqui no começo do vídeo, fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis. Assim que bater se colocar, eu venho com o próximo. E é nóis.